Fala galera, aqui é o Bolta para o canal Bolta Player com a atualização do 1.8.1. Galera, eu não esperava que ela ia sair hoje, ela pegou de surpresa. Eu postei agora há pouco o vídeo, deu conseguindo o circuito para o setor 7 e eu estava fazendo o vídeo, estava gravando o vídeo no setor 7, nem editei e me mandaram que saiu a atualização, né? Então eu não sei como que vai ver a atualização, se mudou coisa do setor 7, mas daqui a pouco o vídeo é de a gente invadir no setor 7, então ela estava muito foda. E galera, estamos aqui já atualizados e vamos ver o que mudou aqui, ó. Novos itens, gosto de coisa nova, hein? Aqui ó, adicionamos um stand de arma à lista de projetos, galera, eu tinha falado isso no meu vídeo anterior aqui até isso, hein? Guarda os seus melhores torfres para um lugar visível e iluminado, então vai ficar top, hein? Se você fizer minhas invasões, eu estou cheio de arma para pôr lá, hein? Você vai precisar de pilhas para iluminação, nossa, até que enfim aquela pilha vai ter utilidade, eu tenho tanta pilha, eu tenho um loot cheio de pilha, velho. Cães, 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 galera, eu vou te falar que eles estão me desanimando, estou muito animado com cachorro, não, você não pega um amigo de verdade, né? Agora você pode mudar o nome do cachorro a hora que quiser. Que merda. Aproveite essa opção quando você não estiver gostando mais muito do nome do cachorro atual. Ah, que cocô, eu quero é mais cachorro, velho. Quero invadir o banco com aquele cachorro. Adicionamos novas emoções para o seu personagem para interagir com seus mascotes, né? Com os cachorros, né? Fale com seu amigo de verdade o idioma que ele entende, né? Agora não sei se é todos cachorros, seu amigo de verdade, né? Balanceamento e funcionabilidades. Agora os zumbis causam menos dano entre si. Olha, isso é paia, tá? Zumbis e chá de toques não vão mais causar tanto estrago aos outros no calor da batalha, galera. Quando eles cuspiam e pulavam, nem o mesmo já ficava dando rolê neles para eles pular neles mesmo para cuspir e para eles se matar. Isso eu achei paia, tá? Que perdeu o ponto aí, viu? Mudamos como as notificações funcionam e adicionamos notificações de bancadas e sobre como usá-las, né? Agora você pode escolher quais notificações ele receber. Isso é bom, né? Porque você coloca um ferro ali para queimar, uma madeira para fazer, né? Aí quando acabar você recebe a notificação do seu celular, pega ali, vai lá e mexe. Essa parte eu gostei, né? Então vamos entrar aqui e ver como que está isso. Cara, dá um medo quando esse trem demora para carregar, que parece que ele não vai entrar, velho. Nossa, eu achei que nem entrar, eu fiquei com medo, hein? Eu vejo as galera perdendo a conta aí, que é foda, né? Galera, para você ver que eu estava no bucket, tá? Que eu estou fazendo outro vídeo aí, que vai sair no canal. Aí eu corri para fazer esse daqui da atualização, né? Vamos já dirigir para a nossa casa aqui e já vamos ver o craft aqui de armas. Deixa eu ver se ele apareceu ou foi aqui, velho. Esse daqui, galera, ó. Não, não é difícil, né? Talba de carvalho ali, que é mais difícil de conseguir. Já vamos aprender e já vamos fazer aqui. Eu quero pôr esse troféu na minha casa, hein? Não sei onde que eu vou pôr, mas eu vou pôr. E vamos entrar aqui. E aqui não vai caber, né? Galera, eu vou pôr esse cofre aqui. Eu estou juntando muita placa de aço. A gente vai evoluir aqui para o level 4 em breve, viu? Fica ligado aí no canal. Vamos fazer aqui o que a gente precisa. Já vou pegar os itens aqui. Pronto, galera. Já peguei os itens que eu preciso aqui. Já vamos craftar, né? Vamos ver se a gente vai precisar de fazer o projeto, né? E eu não tenho lugar certo para pôr isso, velho. Como a gente vai exibir nossos troféus, ele tinha que ficar no nosso cofre. Depois eu vou ver como que ele vai ficar aqui dentro aqui. Mas vamos fazer ele em qualquer outro lugar aqui. Se eu tiver espaço. Vamos pôr ele aqui por enquanto. Depois a gente vê o que a gente faz com ele, né? Nossa, precisa de chão level 3, velho. Nossa senhora, velho. Chão level 3. Então vamos pôr aqui dentro. Vou tirar esse baú daqui. Depois a gente reformula esse trem aqui, viu? Deixa eu ver onde que ele vai ficar. Fica aqui. Depois a gente vê ele, hein? Agora vamos pôr ela aqui, ó. Vamos dar uma virada. E ok. Nossa, mas é grandão. Aí, ó. Precisamos de pilha. Vamos ver como... Agora é gastar pilha. Vamos ver quanto que essa pilha vai durar, né? Se ela durar pouco, não vai adiantar muito, né? Pôr 20 pilhas aqui. Vamos ver quanto que é. Vocês vão ter 20 pilhas que eu tenho ali, né? Vamos pôr uma pilha e ver quanto que dura uma pilha. É bom que cada pilha é um dia. A gasolina da torreta tinha que ser desse jeito, velho. Ó, aqui. Eu já vou pôr isso tudo aqui, ó, galera. Vou pôr as 20 pilhas. Hum, galera. Aqui, ó. Se eu pôr as 20 pilhas, eu posso tirar. Então ele deve gastar uma de cada vez, né? Mas eu vou pôr as 20 aqui ou não. Que estranho, né, velho? Não fica escrito que tem 20 ali, não. Então pra não bugar, eu vou pôr uma de cada vez mesmo, né? E eu só posso pôr quatro armas. Ó, pras armas bonitas. Eu tô lotado de armas. Desculpa aí, galera. Eu tô lotado de armas. Vocês não viram? As minhas invasões foram muito top, né? Consegui muita arma aqui, ó. Claro que vai ser minigun. Lança granada. Duas bereta. E VSS, né? Ó, as quatro armas mais top que eu acho aqui, ó. Vamos pôr elas lá, ó. Como que vai ficar ali, hein? Como que vai ficar, hein? Ó, que show, galera. Que show que ficou ela aqui do lado da torreta, velho. Ficou muito show, velho. Cacete, hein? Olha as duas beretas ali. Elas tão afastadas uma da outra, velho. Nossa. Isso aqui, quando ficar com parede de level 4, vai ficar top demais, galera. Vai ficar muito espetacular. É isso as notificações que eles falaram. Vamos ver onde que tá aqui. Aqui é o notificações. Você chegou ao seu destino. Isso aqui é bom. Você coloca pra andar. Aí você quer ver. Eu vou ativar. Sua base foi atacada. Com certeza eu quero saber. Bancada sem combustível. Quando acaba carvão, você coloca ali. Ela vai, né? Trabalho da bancada concluído. Então são todas as bancadas, né, galera? Igual eu tô aqui embaixo. Aqui, ó. Eu tô queimando alumínio. Quando o carvão acabar, o combustível acaba, né? E vai me avisar. Quando a alumínio acabar de queimar, ele vai me avisar, né? Eu abro o jogo e venho aqui mexer. Mas aqui ficou show, galera. Gostei isso daqui. Atualização aí veio com pouca coisa, né? Não falou nada do setor 7, né? Eu já invadi, vou postar vídeo pra vocês aí. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Boto. Até a próxima e fui!